Olá meus amores, o vídeo de hoje é um dia com a Júlia no shopping Então aqui em Roma está chovendo, como vocês podem ver Eu vou buscar ela agora na escola e de lá vamos ao shopping Para comprar algumas coisas que ela me pediu Então vocês vêm comigo nessa aventura E vou mostrar para vocês também o que foi que eu comprei para ela na loja de brinquedos Estamos indo a Declaton, onde vende artigos esportivos E lá os preços são bem em conta Tem várias ofertas e é muito próximo da minha casa, que fica bem melhor E a Júlia agora vai se divertir para comprar com ela mesma Essa é uma loja bastante variada Ela tem muitas coisas legais, coisas de marcas famosas Coisas que não é de marca, mas que vale super a pena Então tudo com relação ao esporte aqui encontramos E eu adoro comprar nessa loja, porque tem muitas coisas baratas Vamos procurar a parte difícil A Júlia quer comprar esse aqui, né Júlia? Abre aí para o pessoal ver Quando ela está na piscina, bota no chão Olha Para trocar de roupa, né Júlia? Sim E está custando 9,90 euros Bota todos os dois aí em cima Bom, esse aqui custa 9,90 euros E esse 4,90 euros Então, ele é bem ligeiro, né? Acho que eu vou comprar esse Porque ele na bolsa não pesa Esse aqui pesa na bolsa Acho que vamos comprar ele É, porque se na bolsa ficar pesado Dá para levar todo dia, né Jú? Sim, mamãe Ok, compramos esse Vamos ver quanto custa o óculos Agora, deixa eu ver se está ali é o único Um é esse Pega aqui, né? Ai, eu quero esse Que é muito lindo Só esse Olha, custa 5 euros Mas ele é lindo Então vamos provar esse, né? Vamos ver se está bom Então vamos comprar esse Vamos ver se eu encontro a toalha Para levar uma toalhinha a esse Aqui tem a toalha que a Júlia quer Essa é rosa Então essa toalha aqui Que a Júlia quer Eu vou comprar Ela Vamos pegar o tamanho menor Mas está bom para sentar na piscina Quando ela sai do banho Ela senta em um banquinho, né? A gente vai comprar esse aqui também Custa 5,90 euros Olha a bolsa da Nike Está 20 euros A Júlia está com o carrinho aqui Já vai fazer umas comprinhas dela Olha Gente, essa loja é maravilhosa Eu amo ver a Decla Tem muita coisa legal Mãe, espera por mim É, Júlia Estamos mostrando uma coisa aqui Olha, gente Esse é o tapete E fazer exercício Fazer ginástica? Sim Vamos ver Olha, R$8,99 Fim de série Qualquer coisa Que eu acho que é Esse valor Está bom para comprar Para fazer um pouco de ginástica Está um bom preço Estou gostando de ver A segunda parte do vlog É na loja de brinquedos Então, a Júlia Está me pedindo há muito tempo Uma LOL Uma LOL Pets E agora Eu vou na loja Ver se tem, né? Se tiver Eu vou comprar uma LOL para ela Vamos ver a fantasia de carnaval Pode ir comigo Pode pegar um Eu vou pegar Essa é da série 3 Mas vou pegar Sofia Que linda, mamãe Mas é para pequena, né? Ela é pequena Mas você agora Tem da francesa A baby alive Que graça Olha esse carrinho de bebê Para boneca Nossa R$90 Sou muito feliz Que hoje ganhei a minha pet Epa! Eu quero tanto abrir agora Mas não pode Não pode Porque eu tenho a roupa da escola E tenho que sempre abrir a casa Para casa Querem ver a minha LOL Pets? Então, se você quer ver o vídeo que eu abro Essa pet Se inscreve no canal Se realmente eu ganhei a minha LOL Pets E a minha mãe contou a minha LOL Eu sei que querem ver Vem comigo Vem comigo Vem comigo Obrigado.